Alô amigos de Pentecoste, mais uma vez estamos aqui para uma bronca do dia. Dessa vez em relação a educação dos jovens estudantes de Pentecoste, principalmente aqueles da zona rural, que dependem do transporte escolar para chegar até a sua escola e da escola até a sua casa. O problema é que ultimamente tem faltado gasolina nos postos de combustível de Pentecoste, não sei qual a razão, e por conta disso muitos desses carros dos transportes escolares têm dado prego de combustível no meio do caminho. Isso chama-se de responsabilidade. Bom, o que aconteceu agora com o carro que faz o transporte dos estudantes da comunidade do Mocó lá para a comunidade dos Macacos. Aí você imagine aí, o carro levou os estudantes e deu o prego no caminho. Aí os estudantes tiveram que voltar a pé. muitos quilômetros. Portanto, isso aí não pode acontecer. Solicitamos mais uma vez que a prefeita de Pentecoste sente na cadeira e realmente governe o município. Se está faltando aqui, que compre no outro canto. Agora, o que não pode é estar acontecendo esse tipo de coisa. Estudantes ficando no meio do caminho por falta de combustível do transporte escolar. Isso não pode acontecer, prefeita. Tome as providências, vê o que está acontecendo. Se não estiver aqui, compre no outro canto. Mas o combustível dos transportes escolares não pode parar. E os nossos estudantes não podem deixar de assistir aula por conta de um transporte que não tem o combustível. Dessa comunidade que eu me referi, tem três vereadores. Tem o vereador Chico Miguel, que inclusive informações, o carro teria dado o prego de combustível bem perto da sua casa. Tem o vereador Manuel Forte, lá do Calumbi. E tem o vereador Roberto Leite. São três representantes lá daquela região. E ainda tem a presidente da Câmara, o vereador Valderiz, que pretende ser a sucessora do vereador Chico Miguel, caso ele não seja mais candidato. Então, são quatro vereadores atuando naquela área. Vamos ver o que está acontecendo. Por que que não cobra? Eu cobro dos vereadores, porque eles são os agentes fiscalizadores. Para cobrar da prefeita, que toma as devidas providências. Não vamos jamais ficar de braços cruzados e jamais vamos nos calar. Essa é a bronca do dia para a prefeita de Pentecostes, que tem que zelar pelo seu município e não deixar que os estudantes percam aula por conta que está faltando combustível na cidade.